Música Muito boa noite! Está no ar o Viçosa Notícias. A partir de agora, você confere as principais notícias que movimentam Viçosa e região. Veja os destaques da edição desta segunda-feira, dia 27 de maio. Começam hoje as inscrições para o Enem. Confira detalhes sobre a vacinação contra a dengue em Coimbra. E ponte sobre o Rio Pomba, na MG133, está interditada. Essas e outras informações você confere agora, no Viçosa Notícias. Nesta segunda-feira, o Comando Nacional de Greve do Andes-SN protocolou uma contraproposta para o governo com base nos resultados da última rodada de assembleias. A contraproposta reforça cinco dimensões das reivindicações. Carreira, recomposição orçamentária das instituições federais de ensino, recomposição salarial, revogaço e aposentados. Sobre carreira, a classe reivindica uma mesa permanente para debater a pauta com o governo. Já em relação ao orçamento, com base nos valores de 2016, com correção inflacionária, os docentes pedem no mínimo R$ 2,5 bilhões para as instituições federais de ensino em 2024. Além disso, o reajuste zero para 2024 foi negado e a contraproposta de recomposição formulada é de 3,69% em agosto deste ano, 9% em janeiro de 2025 e 5,16% em maio de 2026. Na questão do revogaço, são reivindicadas as alterações do Decreto 1590, de 1995, a alteração da Lei nº 12.772, de 2012, a revogação da Portaria 983, de 2020, a revogação da Instrução Normativa 15, de 2022, a revogação da Instrução Normativa 66, de 2022, a revogação da Instrução Normativa 49, de 2023, que atacou o direito à greve, a exoneração dos reitores e interventores, a revogação do novo ensino médio e a revogação do arcabouço fiscal, que inclui a revogação da BNC Formação e a revogação de contrarreformas da Previdência. Por fim, a contraproposta pontua sobre a paridade entre os ativos e aposentados e a recomposição dos aposentados. Você pode acessar os detalhes da contraproposta no Instagram da Aspov. E lembrando que todas as atualizações sobre a greve, você acompanha aqui, na TV Viçosa. E as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, estão abertas a partir de hoje. Os participantes têm até o dia 7 de junho para realizá-las. Assim como nos últimos anos, elas podem ser feitas na página do participante do INEP. O valor da inscrição é de R$ 85,00. No último dia 13, foram divulgados resultados das solicitações de isenção da taxa. Os participantes com os pedidos aprovados não precisam pagar o valor, mas devem fazer a inscrição normalmente. Assim como nas edições passadas, antes da aplicação, será informado a cada participante o local da prova. A data para essa divulgação ainda não foi publicada. O Enem acontece nos dois primeiros domingos de novembro, dia 3, com as provas de linguagem, redação e ciências humanas. E no dia 10, com as provas de ciências da natureza e matemática. Para realizar a inscrição no Enem 2024 ou encontrar mais informações, acesse a página do participante pelo site enem.inep.gov.br barra página do participante. Destinada às crianças de 10 anos, hoje, dia 27, a vacinação contra a dengue aconteceu em Coimbra. Sendo a primeira cidade da região a iniciar a campanha de vacinação contra a dengue, Coimbra realizou a aplicação das doses das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde, na sala de vacinas da Unidade de Saúde Célio Franco. A cidade pode aplicar as vacinas, pois faz parte da área de cobertura da Gerência Regional de Saúde de UBAR, que recebeu a quarta remessa de vacinas disponibilizadas pelo governo federal. As crianças que foram vacinadas precisaram estar com CPF, cartão de vacinação e carteira do SUS em mãos. Além da vacina contra a dengue, a vacinação para menores de 5 anos contra poliomielite também teve início hoje. Contudo, vai ter duração até o dia 14 de junho. Os pais também devem apresentar CPF, cartão de vacinação e carteirinha do SUS no momento da vacinação. E a ponte sobre o Rio Pomba, na MG 133, via muito importante de ligação de Viçosa. A Juiz de Fora está interditada desde a última sexta-feira, dia 24. Confira os detalhes. O quilômetro 2 da MG 133 está interditado desde as 10 horas da manhã da última sexta-feira, em decorrência de obras que serão feitas na ponte do local. De acordo com a Prefeitura de Rio Pomba, as obras feitas serão necessárias por causa de um recalque de fundação que exige o reforço de dois pilares da ponte. As obras serão feitas pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais. A ponte, que tem a extensão de 98 metros, fica entre o entroncamento de Rio Pomba e Tabuleiro. Ela foi construída na década de 1960 e passou por algumas reformas em meados de 1990. Quem for passar pelo local deve seguir os desvios previstos. Veículos de até 4 toneladas devem desviar pelas ruas Coronel Juvenal Pena, Álvaro da Cruz e Major João Batista Coelho, todas dentro de Rio Pomba. Os veículos mais pesados devem utilizar as outras alternativas, passando pela MG 353, passando por Coronel Pacheco e MG 285, passando por Piraúba. Confira agora como fica a previsão do tempo para Viçosa e outras cidades da região nesta terça-feira. A previsão para esta terça-feira é de tempo nublado na maior parte do estado. No Jequitinhonha, região metropolitana de Belo Horizonte, Triângulo Mineiro, sul de Minas e em algumas partes da zona da Mata Mineira, há possibilidade de chuva. Apenas no norte do estado, o tempo fica aberto. Em Viçosa, a previsão é de sol com algumas nuvens, sem chuva, e as temperaturas vão variar entre a mínima de 17 e a máxima de 30 graus. Para outras cidades da região, a previsão é a mesma, sol com nuvens e sem probabilidade de chuva. Em Teixeiras, mínima de 18 e máxima de 31 graus. Já em Porto Firme, as temperaturas vão variar entre a mínima de 17 e a máxima de 31 graus. E em Piranga, a mínima vai ser de 16 e a máxima de 30 graus. O período de tempo seco já traz reflexos na ocorrência de queimadas em Minas. Só nos primeiros cinco meses de 2024, o número de incêndios em vegetação já superou a média de registros dos últimos dois anos. Perda de biodiversidade, prejuízo do solo e das nascentes. Os danos provocados pelas queimadas são conhecidos e prolongados. Mesmo assim, as ocorrências continuam mobilizando intensamente as equipes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. De janeiro a maio deste ano, Minas registrou 4.637 incêndios florestais, índice superior ao do ano passado, que no mesmo período contabilizou 3.233 ocorrências. De acordo com os bombeiros, os meses mais críticos foram abril e maio, com 999 queimadas contabilizadas. Ainda de acordo com a corporação, 70% das ocorrências estão relacionadas a lotes vagos ou áreas não protegidas, envolvendo incêndios criminosos. E o Viçosa Notícias dessa segunda vai ficando por aqui. Caso queira ver de novo o jornal de hoje completo, é só acessar o nosso canal do YouTube. Sugestões de matérias podem ser enviadas pelo nosso Instagram, arroba tvvicosa. A gente se encontra de novo na próxima quarta-feira, às 19h. Uma boa noite! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho